Muito bem, estamos aqui diretamente do Monte Manaim, o lugar dos grandes milagres de Deus. Eu tô aqui com mais um jovem que vai contar o seu testemunho de fé. Qual é o seu nome? Luiz. Qual é a sua cidade? Pompéu. Conta pras pessoas que estão te assistindo agora, o que que tava acontecendo na sua vida antes de você encontrar o santuário. Tipo, há cinco, seis meses atrás eu era morador de rua, era usuário de drogas, fazia de tudo errado, até que eu fui... Mas vamos com calma. Você era morador de rua e usava de drogas. Que droga você usava? Eu era dependente da cocaína. E você era morador de rua e o que que aconteceu na sua vida que você chegou a esse ponto de morar na rua? Ah, foi as amizades, né? Mas as influências, o tal do vamos experimentar só um tiquinho, aí foi aonde que chegou, eu experimentei, acabei desandando, acabei que eu fui morar na rua, vendi meus trens e tudo. Comecei a trabalhar, eu trabalhava só pra insustentar meu vício, aí eu fui e comecei a morar na rua. Eu não tinha vontade nenhuma de viver mais, só tinha vontade de usar droga. E nesse sofrimento todo, você perdeu tudo que você tinha, vendeu tudo que você tinha, nem pego que você conseguiu mais, porque o que você trabalhava você usava com droga. Chegou na rua e como que você encontrou o santuário? Foi, eu tinha usado a cocaína, aí eu fui e tava andando na rua achando que gente tava querendo me matar, aí eu fui pra Brumadinho, fiquei uma semana dormindo na rua em Brumadinho, aí eu sentado na porta da rodoviária, tava escutando um rapaz falando negócio de oração, aí eu fui e perguntei a ele se ele era pastor, se ele podia fazer oração, ele foi e fez oração pra mim, falou que tinha um espírito da morte me rondando, aí eu fui e sentei lá na porta da rodoviária de novo, isso foi lá em Brumadinho, aí eu fui e olhei para cima, vi lá escrito lá santuário de Brumadinho, foi na onde que Deus tocou no meu coração, eu fui lá, pedi à pastora Rosália pra ela poder me fazer oração, ela foi e fez oração, aí eu fui, participei da celebração, aí até que hoje eu tô firme e forte no reino. E o vício? E o vício de cigarro? Nenhuma, da cocaína nenhuma, da bebida, mais nada. Você mora na rua agora? Não, também não. Sua vida hoje não tá completamente transformada? Sim, tá totalmente mudada, só você acreditar em Deus, que Deus faz coisas que a gente nem é capaz de imaginar. Tudo que eu fazia era pra sustentar meus vícios, até que eu conheci o reino dos céus, e hoje eu sou muito grato por Deus ter me revelado o reino dos céus. Valeu a pena o dia que você encontrou o santuário? Valeu, muito a pena. Valeu a pena sacrificar? Valeu. O que você disse pra essa pessoa que tá te assistindo agora, esse jovem, ou uma mãe que tem um filho que tá viciado nas drogas, ou um filho que tá desaparecido, que mora na rua, o pessoal não sabe onde que ele tá, o que você disse pra essa pessoa que tá passando por esse sofrimento que você já passou? Vai pro santuário, coloca tudo na mão de Deus, começa a fazer a corrente dos 13 Elos do Arcanjo Miguel, coloca na mão de Deus, apresenta a Deus seu pedido, seu pedido de oração, que é pelo seu filho, pelo seu casamento, independente de seu pedido, acredita, sacrifica, que o sacrifício gera milagres. Tá vendo aí? Esse é mais um testemunho daqui diretamente do Monte Maraim, o lugar dos grandes milagres de Deus. Cura minhas feridas, liberta-me da escravidão, Cura minhas feridas, liberta-me da escravidão, o meu viver.